Nos anos 80, muita coisa mudou. Inclusive o plano cruzado para o plano verão. E o consórcio já era a melhor opção. Aí vieram os anos 90. Teve rock no rio, ovelha dolly e plano color. Com este, a poupança desabou. Mas pra quem poupava na Vinac, continuou. Nos anos 2000, o governo mudou. Os telefones, as redes sociais, até a sua TV alargou. E vamos seguindo. Que o mundo não acabou. Vinac Consórcios. Sempre o seu melhor negócio. A CIDADE NO BRASIL